A CIDADE NO BRASIL 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 Mas eu? Eu não. Eu sempre soube da verdade. Um chakra impressionante. Não é mal, mas está bem longe de ser um prato principal. Aqui vou eu, gordão! Não me chamem de gordão! Jutsu de expansão parcial! Não se meta comigo, escória! O que? Jutsu de super expansão! O que? Palma impactante! Parece que tudo acabou para você, garoto. Isso é o que acontece aos fracos! Parece que não sobrou muito, não é? Eu tenho que impedi-lo, mesmo que isso custe a minha vida. Palma esmagadora! Pato de rocha! E esse próximo vai ser... Por ter me xingado de fantoche, gorducho e perdedor. Mas se você ofende meu melhor amigo... Eu acabo com você! Venha logo, seu molenga! E estamos todos esperando você! Pai, você estava certo! Eu realmente fiz grandes amigos! Pai, você está listo! Tchau! Tchau! Obrigado.